Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis. Uns anos atrás, eu percebi umas manchas roxas na minha pele. Eram como pequenas unhas, do tamanho de uma unha, espalhadas pelo corpo inteiro. E eu não lembrava de ter batido em algum lugar, numa quina, até porque não seria no corpo inteiro, seria num lugar específico. Eu fui ao médico pensando que era uma doença de pele e ele falou pra mim, não, isso aqui é angústia. Mas eu não tava me sentindo triste, deprimida. E ele falou, mas nem sempre você precisa perceber a sua angústia. Às vezes você tá com problemas acumulados dentro do seu coração, da sua mente, do seu espírito e não tá percebendo. São sapos que você engole no dia a dia, as informações que você recebe, mas não descem direito, não digerem direito. As pessoas que te aborrecem e você deixa pra lá, pra não se incomodar, pra não comprar briga. Ou mesmo, pra não ganhar um inimigo de graça. E as coisas vão acumulando dentro de você. E você fica como um repositório, um vaso que tava vazio e foi se enchendo de pequenas angústias, pequenos incômodos. Só que você transbordou e esse transbordar se deu com as manchinhas roxas. Eu perguntei se ele ia me fazer tomar algum medicamento com a roxa preta, porque eu tinha medo disso. E ele falou, não, vou passar medicamento nenhum. O medicamento é caminhar ao ar livre, esvaziar o espírito, a mente dessas coisas que te aborrecem. Focar na sua saúde, focar em você, no que te faz bem. E mentalmente você vai deixando aquelas coisas irem embora. Você começa a pensar naquilo que te aborrece e fala, vai embora. Enquanto isso, você tá passeando num jardim bonito, numa pracinha, numa praia. Quem mora perto de um lugar bonito, tem mais o que andar, caminhar, refrescar a cabeça. Meia horinha por dia, além da saúde, do condicionamento físico, areja a mente. Isso é muito positivo. Saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional. Saúde. Pensa nisso. As minhas manchinhas sumiram. Olha aqui. As minhas caminhadas. Um beijo.